E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera seguinte mano Bom, provavelmente você deve ter visto um vídeo aqui no canal do que acontece se você destruir a casa dos personagens Eu fiz isso com os três personagens do jogo e eu acho que você deve ter feito isso também, não sei E eu fiquei com dúvida mano, sobre, cara será que existe a mesma reação em relação a casa do Lester? Porque assim, o Lester ele tem uma, ele tem o Ron, não sei se ele tem uma casa no jogo, não dá pra saber Nunca entramos na casa do Ron, né, que é aquele braço direito do Trevor Mas o Lester tem uma, ele tem uma importância, né, na história do jogo E nós temos dois locais que pertencem ao Lester, é aquela casa, né, que vocês conhecem E aquele local que é uma tecelaria, eu acho que é assim que se fala E o seguinte, é, eu tô aqui na casa do Michael, certo, eu tô aqui na casa do Michael É, se a gente atirar aqui, eu vou, só pra testar, mostrar mesmo pra vocês Que em relação aos personagens Eu tô, eu tenho que desinstalar esse mod do, ó Como vocês podem ver aí, isso acontece com os três personagens, tá Eles, eles ficam bravos, né E eu nunca, nunca testei na casa do Lester, velho Será, galera, que ele manda alguma mensagem, alguma coisa É, velho, sério, o e-mail Eu nunca vi alguém fazer isso Eu, sinceramente, antes de gravar esse vídeo Eu tive a ideia, eu fiquei pensando Poxa, será que acontece alguma coisa? Então nós vamos saber agora, galera Se vai ter alguma reação que vai acontecer aí Se a gente tentar destruir a casa do Lester, mano Olha só, cara, que loucura Eu vou fazer com os dois, tá É, primeiro eu vou fazer com... Com a tecelaria dele lá Com o lugar onde eles, é, bolaram alguns... Alguns, é, algumas raixas, né Então bora lá Eu ia fazer na casa dele Então vamos fazer primeiro lá na tecelaria lá Galera, olha só, mano Vocês já viram isso aqui? Olha aí, ó Polícia, crime, é... É... Cena do crime e polícia A tecelaria dele pegou fogo, cara Ou ele colocou fogo pra não pegar... Eu não sabia disso, velho Eu não sabia Olha aí, ó Tá vendo, ó? As marcas de fogo Ele pode ter queimado isso aqui pra queimar provas, velho Sério, mano Sério, as portas... As portas... Isso aqui... Isso aqui... Tá... Esse save que eu tô aqui Tá no final do jogo, tá? Tá o zerado 100% do jogo E eu não sabia que a tecelaria foi queimada, mano Provavelmente pra ocultar provas aí em relação aos... Aos... Né? Aos... As coisas que eles fizeram aí Os crimes, né? Que eles cometeram aí, ó Tá fechado, velho Que loucura Não sabia que isso aqui tinha sido pegado fogo, velho Da hora, né, mano? Olha aí, ó As... As paredes pretas aí, ó Provavelmente o Lester queimou Enfim, bora lá pra casa dele É... Nem vai adiantar atirar ali, velho Nem vai adiantar Não vai acontecer nada Provavelmente ele já... Foi deletado, né? Do jogo Bora pra casa do Lester Ó, galera Estamos aqui na... Na casa do Lester E o seguinte É... Tá pra sair um DLC aí Eu já falei várias vezes, né? Tá pra sair um DLC Mas... Eu tô acompanhando alguns canais Que fazem... É... Suposições aí Do GTA Online Suposições É... Os caras acreditam que... Vai haver um novo negócio, né? Acho que a Rocter já até anunciou isso aí Vai haver um novo negócio E provavelmente A gente vai poder comprar as boates, mano E os caras estão falando na grinha Que vai ser Pra... Pra 10 mil dólares Pra cima, mano 10 mil dólares, velho Nossa Vai ser caro, mano Vai ser caro Eu acho que você vai poder comprar a boate Ganhar dinheiro com bebida Ganhar dinheiro com... Com pessoas e tal Visitando sua boate Acho que vai ser uma parada assim Então se você joga o GTA V no PC Precisa de grana Quer tá preparado Quer usufruir de tudo Que o GTA já trouxe E vai trazer Vai aqui na descrição Shake Mods Resolve o seu problema E financeiro Você pode comprar um pacote De até 20 bilhões 750 mil É o mais Mais curto Mas você pode ter bastante grana lá Beleza? Então tem que ir pra antiga geração também Playstation 3 Xbox 360 Então bora lá, ó Vamos começar a tirar aqui Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na casa do Michael Vamos ver se a gente vai receber alguma ligação Alguma mensagem Vai Ih, caramba Eu tô com estrela Pera aí Pera aí Ih, cacete Eu falei que eu ia atirar esses mods E esqueci, mano Vamos lá, hein Vou começar aqui Até agora nada, hein Vamos bem vir aqui do lado Às vezes demora Às vezes demora Eita, tem um Tem um, ó Um negócio vermelho vindo ali Que negócio é esse, véi? Tá vendo lá, ó Vermelho Tá vendo lá, ó Não é os bombeiros Ué Caraca, será que o Lester tem segurança? Olha lá, olha lá Ai, meu Deus Será que ele tem segurança, mano? Que babosadas Esse cara apareceu Esse cara apareceu Depois que eu comecei a atirar Na casa do Lester Tem mais um Maldito pedaço de mierda Maldito pedaço de mierda Caraca, maluco Mano, peraí Eu tenho Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Da onde apareceu esses caras? Lá, tem mais um, ó Tem mais um vindo Caraca, moleque Eu não sei se isso aqui É lugar de gangue, mano Que eu saiba Não é Vai fora, rapá Ah, ele aqui Ah, ele aqui Caraca, moleque Ó, até agora Eu não recebi mensagem nenhuma Como acontece na casa do Michael Mas eu achei estranho isso aí, hein, velho Vamos ver se vai aparecer mais um Será, cara Que o Lester tem um segurança, velho Porque o Lester É bagulho doido, mano Bom, galera A mensagem Eu não recebi E Eu acho que Mano Eu achei estranho aquele cara ali, velho Eu achei estranho É um É um Spano, mano É um Cara Mexicano Caraca Eita Quem é? É o Lester Caraca, moleque Para Sai, sai, sai É um É um Lester Caraca, mano Ô, ô, Lester Ei, ei Para Para Foi sem querer, velho Foi sem querer Caraca Caraca, maluco Eu só estou com aqueles foguetes, mano Que loucura Vamos tentar falar com ele, galera Mas não apareceu a bolinha vermelha Ih Ei, 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 ei Olha lá Ele andando, velho Ele andando todo trouxa Ele usa a bengala, velho Olha lá, olha lá Sai fora Sai fora Caraca, maluco Eu vou morrer, velho Sai, Lester Sai Caraca Ele não Que loucura Vou embora, mano Nossa Sai, 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 sai Galera Enfim Esse foi o teste Aparecer aqui na casa do Franklin Caraca Que loucura, mano Faz aí Para ver se vai acontecer A mesma coisa que aconteceu aqui E é nóis Se você não viu os outros vídeos Da reação da casa do Michael Da reação da casa do Trevor E do Franklin Tem tudo aí no canal, beleza? Até mesmo roubando veículos deles, mano É bem legal quando você pega a volta do Franklin, mano Eu fiz o vídeo Tá bem legal os testes aí E é nóis Tamo junto Obrigado por assistir Pela moral Até uma próxima Fui Tchau 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 Tchau